E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no canal CEL. Dúvidas de hoje aqui de PS Vita, tá? Vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, a Sony me mandou um e-mail falando o seguinte, que ela está querendo comprar um PS Vita pro seu filho de segunda mão, só que seu filho é um pouco sapeca, né? Que ela falou aqui. E ela pergunta o seguinte, ele estraga com facilidade, Carlos? A Sony é tudo que a gente tem, né? Seja o console mesmo que você está querendo comprar, tablet, smartphone, tudo é da maneira como a gente trata o nosso bem, tá? Como que a gente trata o que é nosso? Se você tem um cuidado com o seu smartphone, tablet e o seu PS Vita, ele vai durar bastante tempo. Agora, se você é o tipo de pessoa que não liga pra tanto, deixa em qualquer lugar, não se preocupa se ele pode cair gotículas de água, não se preocupa se cai no chão ou não, não se preocupa se arranha a tela ou não, ele vai estragar com mais facilidade, tá? Tudo que a gente tem e tudo como vai durar mais é tudo da maneira como a gente vai cuidar do que é nosso, tá? Então, ou seja, ele não estraga com facilidade, mas também se você ficar deixando cair, se você deixar cair água, se você deixar ele sofrer pressão e tudo, ele vai acabar estragando, tá? Então, é só tomar um cuidado a mais aí que com certeza ele vai durar por muitos anos, tá bom? Ok? Sem falar também que ele é um ótimo passatempo aí, eu acho que seu filho vai gostar bastante, tá? Bom, o vídeo é esse aí, espero poder ter tirado sua dúvida, dos demais também, e a gente se vê aqui no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Tchau.